O paciente chega no diagnóstico de artrose, né? Como é que é o tratamento disso? Como é que é o tratamento conservador, né? Conservador quer dizer sem cirurgia aí, pessoal. Como é que é o começo? Como é que tu encabinha o paciente? Que tipo de orientação tu dá? Aqui me perguntaram, tenho dor da condromalácea ou da artrose? Devo ou não devo fazer exercício? Como é que é a tua orientação geral para o paciente que recebe o diagnóstico? Bom, a gente tem várias recomendações que são frutos de vários e vários trabalhos que foram feitos e são feitos até hoje relacionados a esse tema. O tema da artrose é um tema que por ter uma amplitude de um grupo de pacientes grande que são acometidos por ela, então existem vários e vários grupos do mundo que a estudam. A gente poderia compilar aí talvez dois grandes grupos que são relacionados aí. A primeira, há um grupo da academia americana de cirurgiões ortopédicos e um outro relacionado aos reumatologistas, né? Então, esses dois grupos, eles desenvolveram recomendações e essas recomendações são baseadas no que a literatura mostra de benéfico. Então, a primeira delas, ela é fácil e difícil, eu falo que ela é muito fácil e também é muito difícil na prática, que seria a recomendação, óbvia, para o paciente controlar o peso. Primeira coisa, controlar o peso aí, pessoal, se tem artrose de joelho. Eu vou explicar por que ela é fácil e por que ela é difícil. Dependendo do que a gente faz no nosso dia a dia, um quilo que a pessoa perde pode significar oito vezes isso. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa estiver descendo uma escada, naquele momento que ela está descendo uma escala, um quilo de peso pode resultar, pode refletir cinco até oito quilos durante a execução daquele movimento. O agachamento é a mesma coisa, enfim, coisas que a gente faz sem perceber ao longo do dia. Então, perder peso, obviamente, vai melhorar muito os sintomas do paciente. A gente sabe que não é fácil, né? Perder peso, se fosse fácil, todo mundo perdia. E o que eu busco a conversar com os meus pacientes é que a gente tentar buscar metas atingíveis. Então, se às vezes precisa, pelo cálculo de perda ponderal, perder 10, se a gente não conseguir perder 10, 1, 2 quilos já vai fazer uma grande diferença para as articulações. Já ajuda, né? Exato. 2 quilos pode representar um alívio dentro desse cálculo que nós fizemos aqui, uma redução de 10, 15 quilos, dependendo do que a pessoa faz durante a sua atividade diária. Então, essa recomendação é uma recomendação bem forte. Ela tem uma comprovação de que funciona, ela alivia os sintomas, tanto nessa recomendação dos cirurgiões americanos, da academia americana, quanto desse grupo de reumatologistas que se chama ORSI. Uma outra situação, a segunda, seria a realização de atividades físicas regulares. Tu gosta de algum tipo de medicação, algum tipo de suplemento, tu vê vantagem? Tu vê vantagem... O que tu indica, assim, tipicamente para o teu paciente? Bom, eu geralmente prescrevo analgésicos, aí geralmente são analgésicos convencionais. Geralmente isso é suficiente. Aqui um detalhe, às vezes o anti-inflamatório pode ser bom, mas o anti-inflamatório é um medicamento... Exato. Ele é um medicamento que é relativamente perigoso, então ele tem que ser usado com muita parcimônia, com muita orientação, porque ele é um medicamento que é muito bom para a dor. Todo paciente que tem atroz sabe que ele é bom para a dor, mas ele tem efeitos colaterais que podem ser sérios. Um aqui que a gente pode citar é até a paralisação do rim, gerando a necessidade de hemodiálise. Então a gente tem que ter muito cuidado com eles, é um medicamento bom, mas tem que ser usado com critério, com prescrição médica. É, e às vezes as pessoas não sabem desse efeito nocivo, né, do anti-inflamatório, sobre o rim. Eles vão descobrir muitos anos depois, depois de terem usado muito, né, que o rim ele parou de funcionar pelo uso crônico, né, ou continuado, ou sempre, né, do anti-inflamatório, né. Tu gosta, por exemplo, de ácido hialurônico? Tu usa na tua prática? Ácido hialurônico, ele tem o aspecto de um gel, né, pessoal, e que é usado dentro da articulação, né. Tu gosta, tu não gosta, qual é a tua impressão? É, o ácido hialurônico, esse gel que o André falou, né, de aplicar dentro do joelho, é uma forma relativamente fácil de ser aplicada. Do ponto de vista de literatura, ele, o efeito dele tem sido estudado ao longo do tempo, a gente hoje tem, talvez, uma evidência que a gente considera moderada, né, de benefício. A gente sabe que ele não tem efeitos colaterais importantes, e ele pode, sim, ter um efeito para pacientes que têm artrose. Eu, geralmente, uso, eu tenho o hábito de usá-lo, mas vai depender muito do estágio e de alguns detalhes técnicos, né, que a gente avalia, para saber se o paciente pode ou não ser beneficiado pelo uso do ácido hialurônico. A cartilagem da patela, depois de rompida, tem como ser reconstruída. Se tem algum medicamento ou substância injetável, né, que aplicada no local substitua a cartilagem. Não, não vai substituir a cartilagem. Se está falando do ácido hialurônico, é isso. Pode ter uma ação benéfica, mas não vai tornar a cartilagem nova, né. Isso tem que ficar claro, até para a pessoa entender o que está fazendo. É para o controle da dor, controle dos sintomas, né, para causar, para dar esse tipo de melhoria, né. E, assim, fora a cirurgia, você gosta de mais alguma coisa? Rádio frequência? Você acha que alguma coisa pode ajudar? Eu não tenho, assim, experiência com rádio frequência. Ok. Eu, geralmente, eu tenho um, a gente sempre começa um dado importante, eu sempre explico isso para os pacientes, que o tratamento da artrose é uma escada que a gente vai subindo de acordo com a necessidade. A gente vai sempre começando de recomendações que a gente busca, as recomendações mais simples, né, que não tem uma invasibilidade terapêutica grande, e aí a gente vai subindo de acordo com a necessidade. E o último degrau seria a artroplastia, ou a chamada com trótese de joelho, que é uma cirurgia que já é feita há vários anos, que visa melhorar esse contato, né, da articulação com um revestimento novo, por meio de um revestimento metálico, buscando aí a mobilidade, ganhar uma qualidade melhor de mobilidade, e ali da dor que o paciente sente. Então essas, as modalidades cirúrgicas, elas vão ser sempre o último degrau dessa escada de tratamento.